Perdi a hora Pra convencer, te convencer, te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Corri atrás tarde demais, perdi a condição De convencer, te convencer, te compensar, quero só você Sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre seu destino pra te encontrar Pra convencer, te convencer, te confessar, quero só você A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui Besos num elevador, uma noite sem dormir Zero hora no relógio legal, você está aqui E amanhã pela manhã a gente pode sair Pra conversar, te convencer, te confessar, quero só você Pra conversar, te convencer, te confessar, quero só você E amanhã pela manhã a gente pode sair Pra sempre ao vivo E amanhã pela manhã a gente pode sair E amanhã pela manhã a gente pode sair E amanhã 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 a gente pode sair